A ação foi promovida pela Associação Empresarial de Francisco Beltrão através dos núcleos IDEA, INOVA e Átomo. Em torno de 400 estudantes de escolas públicas e privadas participaram de palestras, mini palestras de profissões e rodadas de jogos. A Feira de Profissões e Empreendedorismo trouxe o tema Não Entre em Pânico, com o objetivo de tranquilizar e guiar os estudantes em sua jornada rumo ao futuro profissional e empreendedor. Nós entendemos, conversando com professores e através dos outros projetos sociais que o núcleo também desenvolve, que há uma carência muito grande de informação e dessa proximidade entre escolas e também ações da sociedade. Nas escolas existe uma disciplina, que é a projeto de vida, e também tem parte de empreendedorismo, e então nós utilizamos essa proximidade para fomentar esse desenvolvimento humano. A Ana Vitória, do Colégio Cívico Militar Beatriz Biavati, também participou da programação. A estudante já sabe onde irá focar os estudos, na profissão de enfermagem. Ele é um projeto muito bom, faz com que a gente, adolescente, abra muito a mente, que a gente pense o que a gente quer ser, o que a gente quer para o futuro. Você já escolheu a profissão de enfermagem, já está convicta? Sim, é de certeza já a área da saúde. O evento foi voltado a estudantes de 16 a 18 anos. Eles participaram de uma trilha de profissões com quatro rodadas de cinco profissionais, que trouxeram cases de sucesso e mostraram o dia a dia de cada profissão. A mostra de profissões é resultado do projeto Inspiração Empreendedora para Jovens, desenvolvido pela CEFB. O projeto promoveu palestras, visitas técnicas e uma ação chamada Empresário Sombra, em que o aluno passa um período com o profissional de sua escolha para conhecer a profissão. A feira de profissões é o fechamento de toda uma atividade que a gente desenvolveu, com visitas técnicas em algumas empresas, com o empresário sombra, em que os alunos puderam acompanhar empresários que eles tinham interesse em conhecer o dia a dia de suas profissões. Então, isso aqui é um fechamento que tem como objetivo encerrar um ciclo de atividades com o objetivo de orientar eles nesse sentido, escolha de suas carreiras.